Fala galera Grêmio TV Play aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Grêmio, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deve acontecer antes do esperado diretoria do Grêmio celebra a chegada de Soares e estreia de Uruguaio é projetada. O torcedor do Grêmio está enlouquecido com a chegada do astro Luiz Soares ao Imortal. O jogador que disputou as Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022 pela seleção uruguaia foi confirmado como jogador do Clube Gaúcho para 2023 no último sábado, 31, com o atleta de 35 anos já assinando o contrato por duas temporadas, inclusive, já falando como jogador do tricolor. O atacante é esperado pelo rei de Copas na próxima terça-feira 3, quando será apresentado para o seu torcedor. Ele se juntará ao elenco do tricolor gaúcho e já iniciará os treinamentos com seus novos companheiros. A tendência é que ele participe normalmente da pré-temporada e sua estreia já foi inclusive projetada pela diretoria do Clube de Todos. De acordo com o vice de futebol, Paulo Calef, o pistoleiro poderá estrear pelo Grêmio no dia 17 de janeiro, às 19h30, contra o São Luís, na arena pela Recopa Gaúcha. Ele está muito motivado, isso era uma condição para nós, enxergar a motivação, senão não teria sentido algum realizar todo o movimento feito pelo Grêmio. Tenho absoluta convicção que ele vai entregar dentro de campo. Será aquele jogador guerreiro? Vamos desfrutar dele jogando na nossa arena, disse o dirigente em entrevista à Rádio Gaúcha. Soares foi confirmado como camisa 9 e há grande esperança para o comando de ataque do Grêmio em 2023. Além dele, o treinador Renato Gaúcho conta com Diego Souza, Everton Galdino, Ferreira e Guilherme para o setor ofensivo do Imortal. O atacante teve grandes passagens por Ajax, dos Países Baixos, Liverpool da Inglaterra, Barcelona e Atlético de Madrid da Espanha. E você torcedor tricolor gaúcho, o que acha da contratação de Soares no Grêmio? Deixe sua opinião nos comentários.